Oi, oi gente, tudo bem? Vim aqui compartilhar com vocês como que eu apliquei o meu papel de parede adesivo com uma dica super simples, mas que facilitou todo o processo. E eu tenho certeza que vai ajudar vocês a fazer essa aplicação sem medo e sem erro. Já colei a primeira e a segunda folha. A terceira folha, antes de colar, eu vou mostrar pra vocês o que eu faço. Eu posiciono a folha, colo ela aqui com fita crack pra ver se ela vai ficar certinha e ficando certinha, ficando certo o desenho e tudo. Aqui, eu vou tirar essa fita aqui de cima, vou soltar o adesivo aqui e vou colar a primeira ponta do adesivo só pra fixar o papel, né? Colando o adesivo aqui em cima, eu posso soltar as outras fitas, que daí é só ir puxando a folha de trás e ir colando, que vai dar certinho. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.